Sabadão Sertanejo Estamos começando mais um programa Sabadão Sertanejo para todo o Brasil Hoje um programa muito mais, um programa muito especial Angélica, pode entrar Angélica E aí João Paulo e Daniel Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Leandro e Leonardo Vem aí, perla O ponto final deste sonho Zezé de Camargo Luciano, Chitauzinho Sororó e Leandro e Leonardo Já ouço sonhando, o gado cantando, oi alubiando No escurecer A lua prateada Traiando a estrada A lua é uma molhada Desde o anoitecer Na cintura Pra dançar A lua é uma molhada A lua é uma molhada A lua é uma molhada Só pra contrária A lua é uma molhada Se machuca tanto É uma conta de todo o que eu sei Dominar A lua é uma molhada A lua é uma molhada E eu te preciso Sangue e Júnior A lua é uma molhada A lua é uma molhada Trazendo agora Marcelo Augusto Foi o grupo Banana Split Tchau Você quer se libertar Eu preciso te dizer Que só se me viu Comprar com vocês Estrela Com o gado cantar E até a próxima semana Se Deus quiser Tchau gente Tchau Tchau